De junho de 1970, o Brasil estreia no estádio Jalisco em Guadalajara contra a Tchecoslováquia. Os tchecos abrem a contagem com um gol de Petras, que instituiu a persignação após um gol na Copa de 70. O Brasil logo depois empatava e o jogo teve lances que passaremos agora a reviver nos primeiros momentos da artilharia brasileira no México. Mas Jairzinho ainda voltaria a marcar naquela tarde. O placar final de Brasília e Tchecoslováquia iria ser composto por um dos gols e feitura mais bela em toda a Copa.